A Câmara aprovou, nesta semana, um projeto de resolução que permite reduzir a jornada de trabalho dos servidores que sejam pais, curadores ou responsáveis legais de uma pessoa com deficiência. A redução, limitada a 50% da carga horária do funcionário, é um benefício que será concedido com base em parecer social, psicológico e médico. O objetivo é garantir a frequência aos programas de acompanhamento terapêutico prescritos pelos profissionais responsáveis, mesmo em casos de regime home care. A reposição da inflação no salário do funcionalismo público municipal foi aprovada pela Câmara de Vereadores nesta semana. O índice de 7,17%, apurado nos últimos 12 meses, segundo o IPCA, será concedido aos servidores do Executivo, agentes políticos, vereadores, aposentados e conselheiros tutelares. O percentual passa a valer desde 31 de outubro, já incidindo na folha de pagamento do mês de novembro. Os vereadores sugeriram ao Executivo uma regulamentação especial para o uso de trios elétricos em eventos na capital. Segundo o dono da ideia, jornalista Márcio Barros, poderia ver um alvará temporário prevendo os impactos que os equipamentos possam causar na região. A preocupação com o tema se deve à morte da DJ Laurizia Oliveira, que estava em um trio elétrico e acabou caindo de uma altura de 5 metros durante a realização da 21ª Parada da Diversidade LGBTI no dia 15 de novembro. Lembrando que as sugestões não são uma imposição ao Executivo, mas uma troca de ideias entre os dois poderes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho